E aí meu povo, agora sim estamos ao vivo? E eu falando aqui com a galera, achando que ninguém estava ao vivo, hein? E aí, boa noite, salve galera, sejam todos bem-vindos aqui na nossa live de transmissão, da live do Alando e Santos, muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá? Já quero agradecer aí a presença de vocês, muito obrigado aí, Josiane Gomes, Silene, Isaías, Lu, Cirilho, acho que é isso mesmo, Francisco Borto, Sueli, Mari, Ananias, obrigado pela presença de vocês, boa noite André, boa noite Patrícia Lopes, Cristina, já vai dizendo aí de onde que vocês estão falando, qual cidade, qual estado, por gentileza. Enquanto vocês falam aí, eu já vou procurar aqui, o Alando e Santos já mandou o link para a gente assistir e acessar a live, meu povo. Vamos ver o que o Alando tem para a gente hoje, porque a parada está mais do que sinistra. Muito obrigado pela presença de vocês, deixa eu ver aqui. Eu quero 100 milhões de brasileiros, eu não quero metade da população, não quero sequer 10%. Eu quero só um número que eu tenho na minha cabeça, que eu não vou dizer de propósito, para nenhum jornal amanhã falar alguma coisa, de pessoas que se estruturam, se formam e agem. Não apenas para questões políticas eleitoreiras, mas uma ação do homem completo, o homem como um todo. Durante a preparação dessa live de hoje, eu recebi ligações de atores, de grandes emissoras, não vou dizer quais, recebi telefonema de... Me encontrei, inclusive, esses dias aqui em Orlando, não vou dizer quem também, porque, coitado, daqui a pouco tem que fazer uma visita nos Estados Unidos, uma visita no Brasil, não dá para falar, mas pessoas que estão no meio do esporte, grandes nomes, músicos famosos, e todos eles, todos eles me fazem a mesma pergunta, que uma senhorinha de 65 anos que está lá no Twitter me perguntando, Alan, pelo amor de Deus, o que a gente pode fazer? Todos eles me fazem a mesma pergunta, como é que nós vamos nos organizar? E é nessa live que eu quero dar essa resposta para vocês. Mas antes, antes, eu quero que você entenda uma coisa. O que aconteceu nos últimos três anos e meio? Prestem atenção, hein? Está começando, hein? Há três anos e meio atrás, o Terça Livre estava com seu canal no YouTube, com mais de 50, 100 mil pessoas por transmissões ao vivo, entrevistando vários ministros, deputados, senadores, médicos, artistas. Pessoal, compartilha a nossa live, por gentileza, dá uma força para nós aí. Vários pensadores, autores de livros. Estávamos com a nossa sede em Brasília, e era a maior transmissão do maior meio de comunicação conservador da América Latina. O que aconteceu nos últimos três anos e meio? Talvez você não saiba, talvez você chegou agora. Alan, do que você está falando? E eu quero explicar isso para você. Eu sou o Alan dos Santos, para quem ainda não sabe, jornalista, exilado nos Estados Unidos, tenho registro de jornalismo no Brasil, tenho registro de jornalismo na SPJ, que é a Society of Professional Journalists nos Estados Unidos, que é a mais antiga sociedade de jornalistas do mundo. Eu sou membro da SPJ nos Estados Unidos. Tenho inscrição como jornalista no Brasil. Entrevistei um ex-presidente da Suprema Corte da Venezuela. Eu entrevistei um ex-presidente da Venezuela que tentou impedir Hugo Chávez e que estava exilado na Colômbia. Entrevistei Jair Messias Bolsonaro ainda como deputado, como candidato e depois como presidente da República. Entrevistei vários ministros, jornalistas, músicos. Entrevistei personalidades dos Estados Unidos. O homem responsável pelo Brexit, a saída da Inglaterra, do Reino Unido, a saída deles da União Europeia, Nigel Farage. Entrevistei o fundador da Prager University, que é hoje um dos maiores sites de formação dos Estados Unidos para conservadores. A lista é enorme. Fui entrevistado também por Joshua Phillip, da Epoch Times, pela One America News Network, cuja entrevista foi inclusive divulgada pelo ex-presidente dos Estados Unidos, na época, presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump. E tudo isso não é mérito meu. Eu sou apenas um ex-toqueiro, né? A gente fala assim, ex-membro da Toca de Assis, que cuidava de moradores de rua durante seis anos. Fui para o seminário de Sénique, minha vocação não era sacerdotal. Nesses quatro anos eu fiz a minha formação filosófica e iniciei a formação teológica. Terminei ali, então, o meu período, dez anos da minha vida de vida religiosa e queria levar conhecimento para as pessoas e encontrei no jornalismo uma atividade maravilhosa. Poder desmascarar os canalhas e poder instruir aquelas almas sedentas, humildes e simples, que estavam sedentas pela verdade. Foi ali que eu me encontrei e comecei o meu trabalho com um computadorzinho em Morro Agudo, Comendador Soares, Nova Iguaçu. E ainda uma estação depois de Nova Iguaçu, quem é do Rio de Janeiro sabe muito bem. E ali, em novembro de 2014, iniciei o, então, site Texta Livre que se usava do Facebook e de um site no WordPress. Dali a gente foi para um canal no YouTube. Então, iniciamos o nosso trabalho transformando o jornalismo brasileiro para sempre. Foi assim que nós começamos. Eu, Itaú Lorenzon, Rodolfo Loreto e Tiago Rachid. Iniciamos esse trabalho com o apoio dos seguidores, os assinantes, muitos, inclusive, nos seguem até hoje. Pessoal, quem está falando que está sem som, aumenta o volume do seu telefone, tá? E quem ainda não está vendo pelo X, você tem que baixar uma VPN, tá bom? Com isso, a gente foi crescendo de 2014 até 2020. Foram seis anos de trabalho intenso e crescimento que deixou a imprensa brasileira extremamente assustada. Não só a imprensa brasileira, mas é a Suprema Corte do Brasil e eu vou explicar para vocês porquê. O Brasil, para muitos, vivia uma situação onde existia uma direita e uma esquerda. E essa direita seria, então, Aécio Neves, Alckmin e outros candidatos do PSDB ou, às vezes, do PP, às vezes, do PMDB em eleições locais. e a famosa esquerda, que era o PT e os seus satélites. De repente, o brasileiro ficou esgotado de tanta destruição no Brasil. Saiu às ruas em 2013 porque estava entalado na garganta que ele queria mudança. muitos não sabiam nem o que pedir, nem sabiam o que fazer. Saíram às ruas, fizeram manifestação, uma manifestação que começou pelos 30 centavos do preço do ônibus e, de repente, se transformou numa manifestação de resgate do Brasil. Ali começou a nossa jornada, a minha e a sua. mesmo que você não estivesse atento ao que estava acontecendo em 2013 ou, para muitos, mesmo que você não tivesse nascido em 2013. Ali iniciou a nossa jornada de resgate do Brasil. em 2014, a população não tinha candidato, foi, então, em peso querer Aécio ao invés de Dilma. Eu me lembro como se fosse hoje, eu voltando dos Estados Unidos, estava morando nos Estados Unidos, voltei para o Brasil para criar o Terça Livre, direcita de passagem e, em novembro, eu criei o Terça Livre o quanto antes porque eu queria uma estrutura, queria fazer um jornalzinho um pouco mais estruturado, veio a questão da urgência e eu precisei criar logo o Terça Livre porque todo mundo viu que foi muito estranho as eleições de 2014 porque as pessoas foram cantando o hino nacional não em apoio ao Aécio mas em apoio àquela jornada de resgate que nasceu em 2013. Aécio poderia ser esquecida e foi e as pessoas não estavam preocupadas com o PSDB e o Aécio eles queriam chega de PT chega de roubo chega de comunismo chega de socialismo chega de mentira é óbvio que aquilo ali não iria ser suficiente porque a ferramenta existente naquele momento era o Aécio Neves o PSDB óbvio se viu perdendo as eleições curiosamente o PSDB estava falando no início de 2015 em auditoria das urnas eletrônicas em no final de 2014 houve um burburinho sobre questões de fraude eleitoral pessoal dá um joinha nesse caso o som de vocês está bom dá um joinha para nós como senador discutindo com Renan Calheiros que era o presidente do senado na época e o Renan Calheiros disse para ele você tem que aceitar que você perdeu e o Aécio fica bufando Carlos Sampaio seria então o ministro da justiça de Aécio Neves caso ele ganhasse e deu entrevista para quem? para o Terça Livre que já já tinha nascido era um bebezinho e em entrevista ao Terça Livre Carlos Sampaio disse que a auditoria era algo de extrema importância para o PSDB na época curiosamente em março do mesmo ano 2015 o PSDB parou de falar de auditoria nas urnas e no mesmo mês que o PSDB parou de falar de auditoria nas urnas morreu de acidente de helicóptero o filho do Alckmin acidente esse que o perito que fez a perícia do acidente foi condenado por forjar a perícia mas o nosso ponto aqui não é esse vamos dar continuidade de repente a Lava Jato ganha força o brasileiro vê assim meu Deus agora os criminosos irão pagar pelos seus crimes e muitos do PT viraram alvos da Lava Jato pouquíssimos do PSDB viraram alvos da Lava Jato ninguém viu nada acontecendo nem com o Alckmin nem com o FHC mas a Lava Jato chegou a telula a Dilma sofre o impeachment por causa dos seus crimes de pedalado fiscal não foi golpe Temer assume eu vou voltar ainda nesse ponto do Temer porque eu quero explicar um pouco mais em detalhes isso pra vocês mais adiante mas quando o Temer assume houve um alvoroço em Brasília e eu vi com meus próprios olhos porque eu estava acampado em Brasília pelo impeachment de Dilma Rousseff com o Terça Livre fazendo live no celular eu me lembro que eu ainda procuradora do DF Beatriz Kicis a Bia Kicis o pessoal toava pra gente poder comer na esplanada dos ministérios ficamos acampado nas palmeiras imperiais atrás do congresso entre o congresso e a praça dos três poderes dormíamos lá eu tomava banho no banheiro meio que público que tem ali no estacionamento do STF e ficamos acampados ali 1500 pessoas na live tamanha era sede nessa jornada que nós estávamos de resgatar o Brasil como eu disse curiosamente o PSTB quase não foi tocado pela Lava Jato e o PT virando alvo também mostrou isso e o que aconteceu os alvos da Lava Jato começaram a subir 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 até chegar aos ministros da Suprema Corte foi quando eles tiveram que tomar uma decisão ou todos irão pagar ou vocês param com isso esse recado foi dado pela esquerda de modo muito claro eles tinham que parar porque Lula já não poderia nem sequer se candidatar em 2018 o PSDB achando que poderia ser o grande vitorioso Lula não poderia se candidatar Haddad não conseguia alcançar a população brasileira o PSDB crente que isso iria mudar o rumo do PSDB eles poderiam voltar então a 1990 94 onde eles estavam no poder nomeando seus ministros nomeando seus desembargadores nos estados e dividindo o bolo do Brasil não com os brasileiros mas com o PT era famosa a estratégia das tesouras onde PSDB e PT dividiam o bolinho da festa só esses dois partidos é quem faziam isso e óbvio tinha um garçom que ficava servindo os dois que era o PMDB o que eles não esperavam era que da sociedade não dos partidos não das TVs não do jornalismo não das grandes estruturas das organizações não governamentais não dos bilionários não dos milionários não das pessoas ricas mas do povão eles não esperavam que viria um grito por um nome diferente esse aqui a eleição do presidente Bolsonaro o nome de Bolsonaro começa a crescer as pessoas começam a ficar assustadas com o número de pessoas que estavam participando dos seus comícios lá nos aeroportos do Brasil em todo o local que ia estava multidões e o presidente então o então candidato Jair Messias Bolsonaro surge para a estranheza da mídia para a estranheza do mercado surge como o homem que venceu ganhou ganhou muitos votos no primeiro turno e levou as eleições presidenciais para o segundo turno o que acontece entre o primeiro e o segundo turno uma vez que a esquerda viu que toda sua tática toda sua estratégia toda sua organização e estrutura não estava funcionando ora mas funcionou para poder frear o PSDB funcionou para poder frear a elite do parlamento como é que ela não funcionou com o povo o PT precisava então repensar as suas estratégias só que não dava tempo nós estávamos ali entre o primeiro e o segundo turno curiosamente nessa tentativa de repaginação Bolsonaro é esfaqueado por um também esquerdista Adélio Bispo a população então começa a perceber que há algo de errado porque uma coisa era criticar Bolsonaro pelas suas falas uma coisa era criticar Bolsonaro por suas opiniões pelas suas entrevistas mas uma outra coisa muito grave que era inadmissível era impedi-lo de participar de debates ou de andar ou de viver ele foi esfaqueado e quase morreu vejam nós não estamos falando aqui eu quero agradecer as 43 mil pessoas que estão aqui comigo eu não quero que essa live pareça uma coisa tão distante do que nós estamos vivendo hoje nesse exato momento mas para que você possa entender todo esse processo eu preciso fazer esse caminho tanto para quem não sabe muito bem os detalhes como para quem é precisa relembrar e refrescar a memória e entender o que tudo isso tem a ver com Elon Musk veja o que aconteceu com Elon Musk só ocorreu graças a persistência dos exilados e é por isso que você vai começar a entender que o que nós estamos narrando aqui é algo completamente conectado mas como é que esses exilados foram parar no exílio e Bolsonaro então foi eleito em 2018 e em janeiro de 2019 havia uma matéria bombástica Estadão linkando Flávio Bolsonaro com eu esqueci o nome dele agora fugiu o nome do 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 outro cara lá que era trabalhou para a família etc mas enfim a matéria do Estadão dizia isso que era o Flávio Bolsonaro um escândalo de corrupção e foi então que o Terça Livre pegou a entrevista original da jornalista que fez essa matéria a entrevista que ela deu para um blog francês a entrevista foi feita em inglês o inglês dela horroroso e ela me solta um I only do that because that can ruin Bolsonaro um inglês bem ruimzinho ela fala I only do that blá 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 because that can ruin Bolsonaro ou seja eu só fiz isso porque isso poderia arruinar Bolsonaro fizemos a tradução publicamos no Twitter e isso bombou o próprio presidente da república chegou a fazer uma publicação não com o nosso vídeo mas com o vídeo de uma outra pessoa uma tradução até um pouco distinta isso foi parar no Jornal Nacional e foi aí que surgiu a hashtag o Estadão mentiu ali eles viram que um pequeno jornal organizado e estruturado poderia acabar com a hegemonia da imprensa brasileira e vejam só de fato isso foi o que aconteceu nós tínhamos mais de um milhão de seguidores no YouTube foi exatamente isso que ocorreu um único jornal que com a sua força e organização conseguiu quebrar a hegemonia da imprensa brasileira apenas com Twitter e um canal de YouTube mas sobretudo no Twitter foi ali impressionante como que a grande força do Terça Livre eu posso dizer que meio que tem uma participação com o Twitter com o X hoje e agora é o único lugar onde nós podemos fazer transmissão porque nos outros talvez com VPN você pode assistir etc mas aqui é onde nós de fato pertencemos e podemos fazer a transmissão com liberdade graças ao Willow Musk quero agradecer as 48 mil pessoas que estão aqui conosco e antes de darmos um passo a mais quero que você entenda a urgência de retomar o que nós tínhamos em 2019 se você acessar agora academia conservadora .com e fazer a sua assinatura para a jornada vai ser um um momento comigo em especial comigo onde um grupo seleto de pessoas vai ter três meses de formação comigo e não será gravado será ao vivasso ali nós iremos ter um momento de formação e estruturação do que realmente precisa ser feito no país acesse agora mesmo academia conservadora .com nem precisa colocar o www é só digitar academia conservadora .com para aquele que já é assinante e queira fazer uma doação ou não quer assinar e quer só fazer uma doação inclusive anônima vai ter uma caixinha de mensagem chat no canto inferior direito do site seja no celular seja no computador onde você simplesmente chega lá e fala Alan quero fazer uma doação eu vou lá minha equipe vai perguntar para você qual o valor que você quer fazer essa doação você doa inclusive nós estamos com o selo amarelin de empresa verificada de jornalismo no twitter graças a uma doação de uma pessoa que foi lá e falou toma aqui vocês não vão parar eu quero fazer a minha parte a pessoa doou e foi sensacional 50k já maravilha 35 minutos de transmissão ao vivo e 50 mil pessoas já assistiram esse vídeo está vendo o seu jornalista de merda seu burro idiota que não tem audiência não vou falar com a minha audiência agora não vou falar com esse jornalista de merda que está me assistindo aqui para poder fazer matéria amanhã seu bosta se você sair da tua empresa amanhã você não coloca nem meia dúzia de galinha para te ouvir nem passarinho vai querer ficar te ouvindo se você ficar falando alguma coisa na varanda sabe por que essas pessoas estão aqui não é por caso de mim não é porque é tão simples entender quando uma pessoa fala a verdade e com sinceridade todo mundo quer ouvir então aprenda seu jornalista de bosta jornalista mequetrefe quer ter audiência assim 36 minutos 51 mil pessoas fala a verdade é simples ou ao menos seja honesto pode falar as suas mentiras mas seja honesto seja honesto quero agradecer aqui as pessoas que estão comentando o pessoal que está falando direto de Flores da Cunha oh saudade do Rio Grande do Sul meu Deus faz comigo não é saudade do meu Rio Grande eu sou carioca mas saudade do Rio o crescimento é inevitável enfim não vai dar para colocar o comentário de todos vocês aqui mas eu quero muito que esse número enorme de pessoas aqui eu quero saber quantos desses 52 mil vão lá no site academiaconservadora.com e querem fazer a jornada comigo esse três meses de formação onde eu vou caminhar de mãos dadas com vocês explicando em detalhes em detalhes lembrando que o pagamento é absolutamente seguro é feito nos Estados Unidos não vai ter nenhum tipo de perseguição ninguém vai querer saber quem é você ou coisa do tipo né então eu estarei com você nessa formação da jornada agora vamos voltar aqui para nossa esse resgate que nós precisamos fazer no Brasil e a compreensão de como que isso ocorre no ano de 2019 depois do sucesso de porrada vamos dizer assim que o Terça Livre fez contra o Estadão abriram então a CPMI a comissão parlamentar mista de inquérito que era a CPMI da fake news um termo recente recém criado na época criado aqui nos Estados Unidos pela esquerda americana me colocou lá no inquérito eu vou pedir a minha equipe aqui um trechinho do vídeo pelo menos do quem é o sujeito da frase vocês puderem me mandar o link aqui rapidinho o pessoal da equipe vai mandar ali da CPMI das fake news então começaram começaram ali na CPMI das fake news convocando uma pessoa outra e eu já estava com o Terça Livre em Brasília eu via o terror dos políticos de esquerda quando eu estava fumando ali fora no congresso conversando com os deputados eu via o medo deles porque eu pegava o celular e gravava na cara deles quero te fazer uma pergunta eles sabiam que eu não tinha medo deles então eles falam assim então vamos botar esse jornalista aí numa CPMI agora óbvio quando você vê alguém ao vivo brincando tirando sarro mandando os caras ir pra merda etc você nunca imagina que essa pessoa tem conhecimento filosófico e de ciência política o resultado foi óbvio o resultado foi que durante cinco horas na CPMI não teve uma viva alma entre os deputados e senadores que pudessem colocar numa situação indelicada ou difícil num inquérito que na verdade virou um circo dada a péssima qualidade e incapacidade a péssima capacidade intelectual ou incapacidade dos deputados e senadores de esquerda que lá estavam inventando coisas eu me lembro do marido da Fátima Bernardes o namoradinho da Fátima Bernardes o chifre do Bonny do William Bonny ele perguntando por que que eu estava usando a camisa do Brasil aqui o pessoal já está com o vídeo do sujeito da frase quero mostrar para quem não lembra ele estava me perguntando por que que eu usava a camisa do Brasil falei para ele porque eu era patriota porque eu amava o meu país e ele disse que não que aquilo ali representava um símbolo como se fosse um símbolo político eu falei não símbolo político não é o meu país você está maluco e na época foi muito engraçado porque todos eles todos eram bem imbecis não mudou muito mas deixa eu colocar aqui o vídeo do quem é o sujeito da frase para muitos que não sabem que tipo de coisa foi isso lá na CPMI das fake news eu estou com o vídeo aqui já vou pedir para a minha equipe para já colocar o vídeo na tela e eu solto o play aqui vamos ver aqui vamos lá coloquei o vídeo vou soltar o play não tenho a mínima ideia no dia 2 de novembro o senhor falou em seu twitter na CPMI da fake news PT e a Globo serão descartados na primeira oportunidade o que está em jogo é a proximidade do Brasil com os Estados Unidos que é uma ameaça o BRICS Rússia China BRICS BRICS Rússia e China querem impor a mesma lei que usa em seus países a internet soberana em nome da segurança cibernética o senhor poderia explicar melhor essa declaração quer dizer que nós estamos a serviço da China estamos estamos nos acusando de algo o Estado nos acusando de algo o sujeito da frase é? você? não, não, não o sujeito da frase que eu escrevi você? nós do Brasil não, não, não o vídeo engraçado é esse ele não é feito por mim mas é feito pelo pobre coitado do finado ali mas eu quero que você preste atenção numa coisa esse vídeo não é pra zombar dele não é pra zombar do Blaine Greenwald que o cara já é falecido meu intuito aqui não é esse o meu intuito é que vocês prestem muita atenção no tweet qual é o tweet que ele leu preste muita atenção eu sei que é difícil dado o histórico hilário desse vídeo eu sei que é difícil vocês entenderem e até ouvirem que tweet ele tava lendo então preste muita atenção vou colocar de novo pra que vocês possam acompanhar comigo qual tweet que ele tá lendo não tem a mínima ideia no dia 2 de novembro o senhor falou em seu twitter na cpmi da fake news pt e a globo serão descartados ó vamos lá vamos devagar você falou que na cpmi das fake news pt e globo serão descartadas na primeira oportunidade na primeira oportunidade o que está em jogo o que está em jogo é a proximidade do brasil com os estados unidos é a proximidade do brasil com os estados unidos que é uma ameaça ao brics que é uma ameaça ao brics rússia china china brics brics rússia e china querem impor a mesma que rússia e china querem impor a mesma lei que eles usam em seus países que eles usam em seus países vou ajudar a pronúncia aqui do texto real a internet soberana a internet soberana em nome da segurança cibernética em nome da segurança cibernética vocês prestaram atenção que o tweet que foi dado ao davi miranda é o core de tudo que nós estamos falando aqui nessa jornada eu peço que você faça um exercício mental que agora esqueça que esse vídeo é engraçado esqueça que ele não consegue ler preste atenção no tweet que eu fiz e que ele estava lendo na primeira oportunidade o PT e a Globo seriam descartados porque o que está em jogo de fato era o que? o Brasil com Bolsonaro se aproximando dos Estados Unidos veja só o Brasil se aproximando dos Estados Unidos então repita comigo eleição de Bolsonaro e hoje Elon Musk faz sentido para você o que eu estava dizendo em 2019 que o que estava em jogo era o que? a internet soberana liberdade de expressão a proximidade do Brasil com os Estados Unidos algo inaceitável vou botar a imagem do homem que eles não aceitaram aqui inaceitável repita comigo inaceitável é isso que a esquerda vê quando olha para o Bolsonaro a proximidade com os Estados Unidos a internet soberana olha isso aqui internet soberana veja o que eu estava avisando tá e a implementação de leis para proteção cibernética proteção das redes sociais com muitas aspas copiando leis de onde? Rússia e China eu avisei em 2019 você acha que isso é meio profético? calma que piora eu vou aqui agora no meu Twitter e quero mostrar para vocês um vídeo de 2017 onde eu explico em detalhes o que que o STF já estava fazendo vou correr aqui rapidinho no meu perfil em 2017 eu avisei com precisão eu e o Ítalo deixa eu só abrir aqui eu avisei eu e o Ítalo nós nós tínhamos uma precariedade de instrumentos de coisas para utilizar vídeos microfones não era o que o texto acabou se tornando e em 2017 estou pegando o vídeo aqui rapidinho só um pouquinho da paciência de vocês em 2017 eu e o Ítalo nós denunciamos e o STF estava indo longe demais com relação ao combate da tal das fake news esse aqui é o vídeo deixa eu colocar o pausado aqui tela inteira não vou precisar de colocar o vídeo inteiro aqui eu só preciso da metade do vídeo mas eu quero mostrar isso aqui para vocês isso foi dezembro de 2017 dezembro de 2017 eu vou avançar o vídeo tá mas no início eu estou falando Bolsonaro Bolsonaro é a minha última cartada porque eu não consigo mais acreditar nos políticos eu disse para ele você não precisa acreditar nos políticos não é bom que você acredite nos políticos mas Bolsonaro ele precisa de uma chance para poder mudar todo esse estamento burocrático que domina estamento burocrático para quem não sabe é o que engloba o poder os poderes do Brasil ou seja o poder judiciário executivo e legislativo mas as mídias que orbitam ali recebendo a sua ficando ali na teta do Estado recebendo esse dinheiro ou seja nós estamos falando aqui da Globo nós estamos falando da Veja nós estamos falando de todos os grandes meios de comunicação que hoje vivem de publicidade estatal se um dia cair essa publicidade estatal essas empresas não tem mais como vender anúncios porque vende anúncios quem tem visualização quem tem público quem tem alcance e as pessoas estão saindo da grande mídia e vindo para canais como o Terça Livre e tantos outros meios como páginas de Facebook Twitter e Instagram que fala o óbvio ou seja que o cunhado da Ana Hickman não deveria ir para a cadeia que um homem que acaba defendendo a vida de um inocente para isso tem que matar um criminoso é justo ou seja essas obviedades as pessoas já estão cansadas da mídia que nós chamamos de fake news eles nos chamam de fake news mas eles são a fake news presta atenção agora nessa parte eu explico ali mais ou menos o que estava acontecendo na pré eleição do Bolsonaro e estou mostrando com clareza só um recado rápido aqui coloquem na publicação do Twitter a hashtag Terca Livre Voltou tá Terca Livre Voltou eu quero ver quantas publicações nós teremos ali estamos aqui com 66.280 visualizações eu quero que vocês publiquem lá no Twitter postem lá no Twitter a hashtag Terça Livre Voltou ou Boletim da Noite eu quero acompanhar daqui a pouquinho as hashtags agora vamos ao vídeo porque agora é o ponto máximo desse vídeo que é de 20 de dezembro de 2017 a notícia era a seguinte havia então toda uma movimentação uma criação de um trabalho contra fake news feito pelo STF amando do vamos dizer assim da agenda 2030 dos globalistas e agora vem o ápice desse vídeo que é de 20 de dezembro de 2017 e se a internet não fosse uma força tão grande o Fux não estaria aí assumindo o cargo em fevereiro do TSE porque a imagem do Gilmar Mendes já está desgastada e o Gilmar Mendes criou o maravilhoso comitê permanente de censura contra fake news e o Fux adicionou hoje que inclusive não será apenas retirado o conteúdo do ar ou seja eles não vão apenas pedir para as operadoras para arrancar do Facebook do Youtube do Twitter etc as pessoas também poderão ter os seus bens confiscados porque elas receberão a acusação de serem fake news vocês estão prestando atenção nisso 20 de dezembro de 2017 quem é que estava criando então o comitê Gilmar Mendes quem que estava assumindo o comitê Fux já havia ali uma estratégia de não linkar nada àqueles ministros que eram próximos do PT para não parecer que era uma coisa do PT mas veja olha o que eu falei ali tudo o que eu anunciei que ia acontecer em 2017 aconteceu inclusive comigo quem que teve casa invadida graças a Deus eu não fui preso porque eu não fiquei ali na boca do leão não tinha crime claro quantas pessoas foram presas sem crime no Brasil até lá e fui fazer então meu jornalismo no exílio para denunciar aquilo que eles estavam fazendo de novo o tweet que o Davi Miranda estava lendo que descansa em Deus falecido eu quero que você lembre-se do tweet porque isso é de extrema importância nós estamos em 2019 nesse período e depois da CPM das fake news onde eu já estava alertando que Rússia e China estavam querendo influenciar a mudança legislativa no Brasil para poder fazer leis similares a desses países ditatoriais para implementar uma censura ditatorial na internet não esperavam por esse homem está claro para vocês agora isso? vocês conseguem entender o que que foi a CPM das fake news? de repente nós estamos no final do ano de 2019 início de 2020 e eu dei entrevista para Epoch Times deixa eu ver se eu consigo encontrar o link rapidinho aqui mas no próprio site da Epoch Times deixa eu botar aqui Epoch Times .com não a brasileira aqui dos Estados Unidos no próprio site da Epoch Times se você pesquisar ali Alan do Santos aparece ali pior que agora eu vim parar no site da Epoch Times todo em chinês como é que eu faço para deixa eu ver se eu consigo Epoch não sei porque foi parar na China isso aqui vamos lá agora sim em inglês The Epoch Times é nos Estados Unidos beleza eu vou mostrar para vocês até para que vocês possam saber como fazer lá no site da Epoch Times em janeiro de 2020 eu dei uma entrevista para a Epoch Times onde vou compartilhar a tela aqui aqui no site da Epoch Times o jornal que era inclusive lido por por Donald Trump se você pesquisar aqui na pesquisa da Epoch Times cadê a pesquisinha deles aqui lupinha não tem em antes não estou achando aqui deixa eu ver aqui ó muito bem Alan dos Santos peraí que saiu aqui peraí pessoal só um minutinho muito bem Alan dos Santos quando eu dei entrevista para a Epoch Times vou ter que botar meu nome entre aspas aqui pelo jeito eu avisei algo que isso aqui foi quando a gente venceu o Google mas eu avisei algo que eu temia que acontecesse no Brasil será que eu não vou achar aqui a matéria eu pedi para a minha equipe dar uma olhadinha foi em janeiro de 2020 talvez eles devam ter alguma hashtag Alan dos Santos ou coisa do tipo eu vou ficar devendo aqui mostrar para vocês mas deixa eu ver aqui peraí alguém achou? não desculpe gente fui eu aqui que acabei deixando a janela aberta na entrevista da Epoch Times o que que aconteceu? eu falei para o Joshua Phillip e eu estava com um grande receio era janeiro de 2020 ainda não tinha nada falando sobre pandemia sobre vírus nada porque isso foi antes do CPEC e a tal da pandemia aconteceu pós CPEC nos Estados Unidos eu viro para o Joshua Phillip ele pede para mim o que que eu achava do que estava acontecendo na política americana etc isso foi na entrevista que eu dei para a Epoch Times alguém mandou aqui para mim o link mas não vou poder ver agora nessa entrevista para a Epoch Times eu disse assim Joshua no Brasil no Brasil havia uma disputa entre Ciro Gomes e aqui eu pedi para mim aqui para colocar o link do Ciro Gomes sendo patrocinado pelo Partido Comunista Chinês em 2018 então você tinha Ciro Gomes e o MDB disputando quem iria conseguir fechar contratos muitas aspas com o Partido Comunista Chinês que tipo de contrato é esse o Temer dizia então que ele ia conseguir privatizar sendo ou não presidente quando ele assumiu pós impeachment de Dilma ele conseguiu prometer muitas privatizações para o Partido Comunista Chinês e ele disse que não importasse quem fosse o presidente depois que ele iria continuar exercendo essa influência e por outro lado você tinha o Ciro Gomes porque o Temer estava deixando de ser presidente e o Ciro Gomes ele ele então conseguiu ser patrocinado pelo Partido Comunista Chinês nas eleições de 2018 daqui a pouquinho a equipe vai mandar o link aqui eu quero mostrar para vocês o próprio Ciro Gomes e aí eu falo para o Joshua Philip jornalista investigativo do jornal nova-iorquino The Epoch Times eu viro para ele e falo assim o meu medo é que os chineses voltem a ter uma forte e close very close e perto uma relação forte e próxima com o Partido Comunista Chinês se o PT e o Partido Comunista Chinês já é a matéria maravilha deixa eu copiar o link aqui já está copiando já está colocando na tela maravilha é isso aí PDT e Partido Comunista Chinês debatem candidatura de Ciro e fortalecem parceria isso muita gente não lembra 10 de julho de 2017 só isso já seria o suficiente para poder fechar o PDT porque isso aqui é um crime contra a lei dos partidos mas não é o ponto aqui agora o Ciro Gomes estava disputando com Michel Temer quem é que iria assumir então a proximidade entre Brasil e China agora vamos voltar para a nossa timeline eu estou dando essa entrevista quando para o Joshua Philip janeiro de 2020 o que aconteceu em janeiro de 2019 um grupo de parlamentares do PSL que era o partido do Bolsonaro foi quase cooptado pelo Partido Comunista Chinês com aquela conversinha o comunismo não existe o comunismo morreu e vem aqui fazer negócios conosco nós somos legais isso não deu certo graças a Deus mas em janeiro de 2020 eu avisei para o Joshua Philip meu medo Joshua é que o Lula o Dirceu e o PT digam claramente que eles vão dar conta de voltar essa parceria entre Brasil e China ou de fazer aumentar essa parceria de Brasil e China está claro para você por que você está vendo fábrica de carros da BYD acho que esse é o nome a empresa montadora de carros chineses que chegou no Brasil está claro para você agora como é que os chineses estão comprando terras e estão participando de licitações em todo território nacional seja no âmbito municipal estadual ou federal foi isso que eu falei para o Joshua Philip e imediatamente depois dessa entrevista do Joshua Philip o que nós testemunhamos manifestação na frente do QG lá em Brasília e eu quero antes disso antes de ir no ponto daqui eu quero que você entenda imagine se eu pudesse falar o que eu disse em 2017 para um grande número de pessoas como está aqui agora 79 mil imagine se eu pudesse falar o que eu disse em 2018 em 2019 em 2020 para um grande número de pessoas com um estúdio com vários jornalistas não sozinho não com um celular não no estúdio da minha casa mas com um estúdio grande aqui em Orlando dadas as circunstâncias de hoje imagine se eu não só volto com o Terça Livre como nós voltamos agora com o Terça Livre mas eu consiga fazer um estúdio nos Estados Unidos para denunciar isso para os seus parentes com vídeos documentários filmes matérias análises diárias com dois programas diários vários jornalistas etc é disso que eles tinham medo e eles têm razão de ter medo os comunistas têm razão de ter medo de um jornal que realmente reúne não um mas vários analistas sensacionais e que conseguem fazer com que as pessoas compreendam temas complexos isso é o sinônimo de Carlos Dias Max Cardoso Italo Lorenzon eu Rafael Fontana isso é o Terça Livre nós conseguimos pegar temas complexos difíceis e deixá-los de uma maneira que não só o acadêmico consiga compreender mas até a pessoa mais simples o mais duvidoso de todos aquele que fala assim não vou muito com a cara desse Alan dos Santos ou do pessoal do Terça Livre o cara pisou aqui ficou mais de um minuto se ele tiver um por cento de boa vontade já é o suficiente para ele entender que aqui há sinceridade que nós podemos estar sim errados e certos nós não somos senhores da verdade mas há sinceridade honestidade e vontade para conhecer a verdade eu quero encontrar mais pessoas hoje que queiram financiar esse tipo de trabalho não vão me calar eu já provei isso para vocês foram três anos e meio longe da minha família queriam me trocar por um espião russo pediram a minha prisão e extradição mas não conseguiram não porque eu seja alguma coisa mas porque eu não estou sozinho eu tenho você nós juntos vamos reconstruir o Terça Livre acessa agora lá academiaconservadora.com e financie esse trabalho vamos esfregar na cara dessa gente imunda que gosta de censura que gosta de ver gente presa sem julgamento que celebra a morte de pessoas inocentes na cadeia como foi o caso do Clérison vamos provar a essa gente imunda que a censura não será a última palavra eu conto com você vá lá acessa academiaconservadora.com e vamos então falar da tal da manifestação na frente do QG estávamos eu é Marcos Cardoso e outras pessoas não lembro agora quantas outras acho que o Italo não lembro ah e outra coisa escrevam lá no tweet academiaconservadora.com que a gente vai dar RT só escrever academiaconservadora.com e publique a gente estava lá numa manifestação que não começou na frente do QG isso é a parte mais bizarra de tudo eu tenho todos os vídeos da época tá isso foi março creio eu que foi março de 2020 a manifestação estava marcada para ocorrer na frente da catedral e o pessoal dali foi para a frente do QG quando a gente foi para a frente do QG o Bolsonaro falou o tal do primeiro acabou porra nós estávamos ali cobrindo a manifestação como jornalistas nem sabíamos que aquilo ali iria para essa direção do Bolsonaro falar na frente do QG acabou porra etc e aí todo mundo ficou meu Deus e agora Bolsonaro vai lá para dentro do comando e sai meio cabisbaixo eu preciso que você conecte tudo o que eu estou falando nesse exato momento aqui lembre-se do tweet que o Davi Miranda leu lembre-se o que eles querem é romper a nossa proximidade com os Estados Unidos e levar o Brasil para se aproximar de Rússia e China importando as leis de censura de lá para o Brasil em nome de segurança cibernética e defesa da democracia etc por que que eu quero que eu quero que você entenda isso porque isso é crucial para você entender porque que Bolsonaro saiu cabisbaixo naquele primeiro na primeira reunião lá que ele que ele teve com os militares e disse acabou porra ali Bolsonaro foi traído pelo alto comando caraca não para dar golpe Bolsonaro nunca falou nada disso aplicação da lei da ordem impedir que policiais com a farda da polícia militar pareçam estar agindo em nome do Estado como uma coisa legítima enfim ninguém estava falando de golpe retorno dos militares a um regime diferente não tinha nada disso nada mas foi ali Bolsonaro foi pela primeira vez traído pelo alto comando e depois dessa traição do alto comando eu Alan dos Santos descobri mais uma e essa foi a primeira denúncia que literalmente fez o Terça Livre virar alvo para ser destruído no Brasil a denúncia da reunião que ocorreu na QL4 a gente tem um vídeo aí né para mostrar vídeo da QL4 vou pedir para a equipe pegar para mim ali se a gente não conseguir há tempo não tem problema ocorreu lá em Brasília no Lago Sul na QL4 uma reunião entre Davi Alcolumbre Rodrigo Maia Barroso e outras duas pessoas que eu realmente não sei quem eram mas eu sei que uma era ministro do STJ e outra ministro do TCU o assunto nessa casa da QL4 em Brasília qual era o assunto como fazer Bolsonaro se tornar inelegível essa foi a denúncia a abertura vocês devem ter visto lá fala que eu estou mentindo sabe aquele vídeo ali ah muito bom é isso aí o grande plano você conseguiu o link para mim também desse texto aí eu queria ler rapidinho para o pessoal você conseguiu o link para mim ah maravilha segura aqui que eu quero isso eu quero mostrar para vocês em detalhes porque saiu na revista Terça Livre eu fiz essa denúncia e vejam só peraí que eu estou botando aqui para vocês só um minutinho cadê cliquei aqui no link cadê esse não estou achando aqui o pdf aqui achei não peraí como é que eu faço para abrir isso aqui aqui deixa eu pegar o link do documento inteiro ixi não deu errado aqui pessoal da minha equipe eu vou precisar de ajuda aqui só para abrir o link porque ele não está abrindo aqui no tá não vou não vou ler o texto então não mas esse aqui era o texto madrugada de segunda-feira 18 de maio o veículo oficial o veículo oficial do ministro do supremo tribunal federal tentando copiar aqui o link que o pessoal está mandando enfim aconteceu aqui essa reunião na QL4 onde eu denunciei em detalhes o plano deles para poder tornar Bolsonaro inelegível aqui mandar agora um link agora sim esse link aqui vai ser ótimo eu quero mostrar isso aqui para vocês eu preciso gente isso aqui é fundamental tá revista terça livre 9 de junho de 2020 tá madrugada de segunda-feira 18 de maio o veículo oficial do ministro do supremo tribunal federal Luiz Roberto Barroso deixa a casa do editor de seus livros Miguel Migalhas localizada no Lago Sul Bairro Nobre de Brasília por volta das 2h45 na ocasião Barroso reuniu-se com seu colega de suprema corte Alexandre de Moraes ministro do supremo tribunal de justiça e tribunal de contas da União além de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre presidentes da Câmara e do Senado a pauta principal da reunião que iniciou às 22h foi a estratégia para derrubar o presidente Jair Bolsonaro não por coincidência perdão Jair Bolsonaro não por coincidência Barroso marcou para esta terça-feira dia 9 o julgamento de duas ações contra a chapa Bolsonaro Mourão o curioso é que Barroso assumiu a presidência do tribunal eleitoral há apenas 15 dias isso aqui é só o primeiro parágrafo da matéria que nós publicamos no dia 9 de junho de 2020 9 de junho a trama a trama complexa para caçar Bolsonaro envolve ainda a desmoralizada CPMI das fake news o inquérito inconstitucional 4781 do qual o próprio Elon Musk está envolvido agora aberto no STF para apurar fake news contra integrantes da Suprema Corte tudo se encaixa como um quebra-cabeças as provas obtidas pelo inquérito inconstitucional serão utilizadas pelo TSE como um dos argumentos para acusar a chapa Bolsonaro-Mourão de fake news durante a campanha presidencial de 2018 alguns dias antes da reunião secreta realizada na mansão do Lago Sul Moraes sugeriu que Barroso procurasse a deputada federal Joyce Hasselman Barroso no entanto rechaçou o conselho e disse para o colega que Joyce não era confiável pelo menos nessa o ministro parece estar correto bem essa aqui foi a matéria da revista Terça Livre explicando o grande plano do STF onde eu estava nossa equipe estava denunciando a reunião da Kelly 4 após essa matéria a minha casa foi invadida inclusive a data ali eu acho que está errada eu acho que está no formato não é isso mesmo 9 de 6 de 2020 ah porque 2020 em junho isso é uma retrospectiva inclusive da matéria nós denunciamos que eles estavam querendo pegar a CVMI das fake news que foi encabeçada por Luciano Ayan que era do MBL apoiada por pelo pessoal da esquerda MBL Danilo Gentili na época acho que até o Nando Moura já estava nessa esse pessoalzinho todo se uniu Moro estava gostando do que estava acontecendo ainda não tinha saído ainda mas o Moro estava gostando de ver tudo isso e eles queriam pegar o tal do gabinete do ódio criado pelo Luciano Ayan do MBL para colocar no inquérito perdão na CPMI das fake news e depois colocar tudo isso na criação do inquérito do fim do mundo inquérito das fake news a ordem é essa MBL Luciano Ayan CPMI das fake news abertura dos inquéritos nós já havíamos denunciado quando nós soltamos essa bomba aqui da denúncia da QL4 foi quando invadiram a nossa casa para nos intimidar nos calar e fazer com que o terça livre virasse um órgão de notícia normal com muitas aspas igual o Jovem Pan igual tantos outros que quando eles tomam um tapa na cara baixam a cabeça e falam sim senhor eu não fiz isso eu não disse sim senhor eu literalmente peço desculpas as pessoas mas eu literalmente mandei todos eles e para puta que pariu tomar no cu todos ainda coloquei o dedo do meio na frente da Suprema Corte essa é a foto de capa do meu Twitter e é assim que eles precisam ser respondidos Alexandre de Moraes Barroso Gilmar Mendes Fux esses jornalistas da Globo os ministros do Lula Lula esses políticos que ficam recebendo o teu dinheiro para poder fazer não só corrupção mas todo tipo de atrocidade todos eles precisam ser tratados dessa maneira nada de agressão nada de bater nada disso só realmente responda a altura todos eles são canalhas traidores da pátria todos todos porque foi depois dessa denúncia que a minha vida foi revirada e aconteceu então a primeira busca e apreensão na minha casa minha esposa estava grávida de nove meses repito grávida de nove meses apontaram a arma para minha esposa grávida os meus filhinhos pequenos Pedro ainda não tinha nascido Tomás e Tereza a Tete no colo da minha esposa e o Tomás segurando a minha perninha da parte de trás eles invadiram a minha casa jogaram as fraldas dos meus filhos no chão e perguntaram se tinha drogas e árvores nessa invasão na minha casa uma policial federal analfabeta burra só ela encontrou um papel vocês podem ver na minha mesa aqui não dá pra ver um pouco né mas minha mesa tá cheia de papel aqui tá vendo cheia de papelzinho dobrado anotações essa imbecil encontrou um papel desses assim com textos e o papel tá bem velhinho porque eu tenho papéis antigos que eu guardo assim ela encontrou textos de estratégias políticas bem perigosas e ela disse para o delegado encontrei algo importante aqui quando eu olhei eu falei assim você tá pegando trechos de Stalin que eu uso nas minhas aulas e nas transmissões ao vivo aí ela ficou meio calada assim olha você vai ver que tá entre aspas o delegado por exemplo quer provar pega um trecho desse texto e joga no google que vocês vão ver que isso aí são frases do Stalin que estão no site marxist.org colocaram a policial não sabia onde enfiar a cara porque eram trechos do Stalin invadiram a minha casa apontaram armas para minha esposa meus filhos queriam fazer um esculacho na minha vida porque eles arrebentaram um portão portão elétrico da minha casa e depois ainda arrombaram a porta que dava acesso ao segundo andar da casa a parte de baixo da casa era onde funcionava o terça livre isso foi o que eles fizeram comigo tentando me intimidar vai intimidar a puta que os pariu aqui tem homem porra tentaram fazer isso para poder parar o terça livre por que? fizeram isso na primeira busca e apreensão fizeram isso na segunda busca e apreensão porque se eles não parassem o terça livre todo o plano deles ia ser descoberto vejam o que eles estão tentando fazer com Bolsonaro até agora era o que eles queriam ter feito com Bolsonaro lá atrás e aí com as denúncias da QL4 com as denúncias de toda a traição da Joyce do Moro com todas as informações que nós dávamos nossos programas no terça livre eram a maior audiência de política na internet disparado era a maior audiência o terça livre chegou a mudar a linguagem utilizada pela Jovem Pan durante um tempo Jovem Pan não falava de George Soros revista Oeste nem existia as pessoas nem sabiam que fazer um jornalismo conservador dava audiência não existia isso foi criado pelo terça livre era óbvio que eles tinham que parar o terça livre porque parando o terça livre todas as outras coisas que podem ser feitas na política na cultura na arte na medicina na saúde na academia todas as outras coisas seriam influenciadas eu quero convidar você pra gente voltar a poder fazer isso com muita força e poder Elon Musk não está questionando Alexandre de Moraes porque ele tem uma barraquinha de pirulito ou porque ele vende sorvete nada não estou ofendendo ninguém que vende pirulito e sorvete mas quem vende pirulito e sorvete não vai ter condições de poder enfrentar Elon Musk faz isso porque ele é o mais rico do mundo é o dono do Twitter e tomou a decisão de defender a liberdade de expressão como é que eu já chegamos a 100 mil obrigado já vi pessoal estão avisando aí como é que eu eu e vocês poderemos retomar o Terça Livre com toda a força se não com o seu financiamento eu não tenho mais ninguém quer dizer não é que eu não tenho mais ninguém eu não tenho os milionários os bilionários as ONGs o governo o Terça Livre nunca recebeu um mísero centavo da SECOM e nós vamos reconstruir quando eu saio do Brasil para cobrir as eleições americanas ciente de toda a perseguição que estava acontecendo eu fiz a maior denúncia jornalística dos últimos anos não é é orgulho ou que pode soar pedante para você falar de si mesmo mas é óbvio eu não fiz nada disso sozinho eu fiz a maior denúncia jornalística das últimas décadas se você não sabe o que foi a denúncia das maletas de escutas telefônicas eu quero que você preste muita atenção nessa matéria da Record que foi ao ar em horário nobre onde esses documentos que foram obtidos por mim chegaram até a Rede Record essa foi a matéria Igor Tobias que seria funcionário essa parte aqui do Cacá é engraçada porque ele nunca me processou ele disse não vou processar esse garoto não e tal ele fala com cara de engraçadinho mas depois que ele fala isso pois bem eu deixei calados a Embaixada da Coreia do Norte a Embaixada da China Barroso e Alexandre de Moraes em rede nacional no num programa de televisão como ele fala aqui nos Estados Unidos em prime time num horário nobre na segunda maior emissora do país você entende agora porque que eles tem medo do que que a gente pode fazer juntos você entende agora o que que é o que pode ser feito com o jornalismo autêntico destemido honesto sério verdadeiro eu e você nós temos a chance agora nesse exato momento graças ao Elon Musk e por isso essa transmissão ela está pública nós podemos não só reconstruir o Terça Livre nós podemos resgatar o nosso país quem é que não lembra quando o Terça Livre cobria as manifestações você estava ciente de tudo que estava acontecendo não ficava manipulado por falsos vídeos falsas fotos tinha testemunho das pessoas nas ruas nós podemos resgatar o Brasil eu e você podemos fazer isso juntos estamos aqui com 105 mil 106 agora 106 mil pessoas visualizações e nós podemos reconstruir e resgatar o nosso país a minha meta é conseguir no mínimo no mínimo nessa jornada que eu vou fazer de 3 meses no mínimo 3 pessoas por município no Brasil na média 3 pessoas por município no Brasil você é uma dessas 3 pessoas no seu município que quer ter formação comigo durante 3 meses esse ano privada para que a gente possa resgatar o nosso país trazendo de volta o nosso patriotismo o nosso amor a nossa pátria resgatando o Brasil não apenas com sentimento desejo não com estrutura organização conhecimento eu já provei para você que o Terça Livre é capaz de dar isso para você basta que você acesse agora academia conservadora ponto com academia conservadora ponto com e lá você vai fazer a sua assinatura para essa jornada que nós vamos fazer de resgate do nosso Brasil e para aqueles que querem relembrar um pouco o que aconteceu com o Terça Livre melhor dizendo o que era o Terça Livre antes eu vou colocar aqui um videozinho de um minutinho para dar tempo de você ouvindo esse vídeo e lá acessar academia conservadora ponto com e fazer a sua assinatura na jornada nós podemos fazer isso juntos reconstruir o Terça Livre trazer mais jornalistas para os Estados Unidos fazer uma grande escola de formação e transformar e resgatar o nosso país de município em município eu não quero transformar Brasília eu não quero transformar capitais eu quero transformar pessoas três cinco pessoas por município é isso que eu quero até mesmo nos roncos dos motores que outrora nos trouxe tanto amor à pátria o patriotismo se foi as manhãs de domingo nunca mais foram as mesmas no futebol perdemos o amor após o vexame ferido pelo golpe da corrupção o Brasil ressurge no seu patriotismo com a força dos conservadores o Terça Livre jamais irá desistir de lutar pelo Brasil nos momentos mais difíceis onde surgem as difamações as perseguições e toda a manipulação da imprensa contra nós encontramos força em gestos que nos surpreendem o piloto Rajan Mascarello da categoria GT3 Cup da Porsche XP Private Cup colocou a bandeira do Brasil já tem matéria já sendo escrita já vi que tem jornalistas comentando eu quero que vocês saibam de uma coisa vocês jornalistas de esquerda vendo aqui 111 mil visualizações nós vamos ter no mínimo 2 mil pessoas hoje nessa jornada para ter formação no mínimo 2 mil pessoas eu falei uma pessoa por município são 5 mil municípios no Brasil mas é óbvio que se a gente trabalhar com regiões 2 mil pessoas a gente consegue fazer muito barulho se você está tendo dificuldade de fazer a sua assinatura quando você acessa lá academiaconservadora.com ou você não está conseguindo pagar o seu cartão não está passando porque é tudo feito aqui nos Estados Unidos não tem problema acessa academiaconservadora.com vai ali naquele botãozinho embaixo que é o chat você entra lá e pode conversar com a minha equipe há quanto tempo eu não falava isso né minha equipe está só começando tá jornalistinha de esquerda está tudo desesperado entra lá em contato com o pessoal caso você não esteja conseguindo fazer a sua assinatura para vocês está aqui em 2020 deixa eu mostrar aqui para vocês na tela só um minutinho que eu estou um pouquinho perdidinho aqui o link é esse aqui não peraí está errado aqui agora eu me perdi aqui vamos lá aqui vou lá estamos aqui no perfil do Terça Livre graças a vocês a gente está agora com esse telinho amarelo aqui que o Felipe Neto quer quer tocar mas não pode e aqui está a publicação do presidente dos Estados Unidos Donald J. Trump na época presidente novembro de 2020 onde ele aconteceu uma coisa maravilhosa aqui no meio da live deixa eu compartilhar com vocês espera só um minutinho gente fala meu filho papai está ao vivo eu fiquei três anos e meio sem poder falar isso então meu filho não incomoda a live graças a Deus para mim é uma maravilha mas vamos lá deixa eu mostrar aqui para vocês em 2020 então o Donald Trump divulgou uma entrevista que eu dei para o One America News Network e o Terça Livre então se tornou o primeiro órgão de o primeiro jornalista a ser divulgado algumas pessoas perguntaram ali cadê o Max cadê o Cássio cadê todo mundo hoje infelizmente dada a gravidade das denúncias que eu estou dando aqui que ainda nem começaram só eu posso estar aqui os outros realmente não podem então conto com a compreensão de vocês eleições americanas cobrimos tudo o que aconteceu nas eleições americanas mostramos para vocês o que aconteceu e aí o Alexandre de Moraes não tinha mais o que fazer contra o Terça Livre e encerrou as atividades da empresa no Brasil a conta da empresa foi fechada foi um dia difícil doído doloroso e aí o Terça Livre teve de ser fechado com mais de 70 funcionários no Brasil e eu precisei então abrir a empresa nos Estados Unidos mas antes de abrir a empresa nos Estados Unidos e recomeçar o Terça Livre teve um decreto de prisão e extradição onde Alexandre de Moraes o psicopata da Suprema Corte queria me prender e queria me extraditar sem sucesso porque Walter Paul negou enfim vocês já sabem a justiça americana mas agora que a gente está reconstruindo tudo eu quero relembrar um episódio e eu vou pedir para minha equipe aqui para conseguir o vídeo que está inclusive lá no grupo pessoal um vídeo de um deputado da Bolívia porque quando você vai para o Google essa eu quero mostrar para vocês enquanto a equipe está pegando o vídeo essa aqui eu quero mostrar para vocês ao vivas quando você digita Narcovieta Evo Morales Evo Morales e Terça Livre preste bastante atenção nisso aqui quando você digita isso aqui veja bem eu estou digitando isso aqui no Google Narcovieta Evo Morales e Terça Livre quando você digita isso aqui no Google não apareceu aqui deixa eu ver só Narcovieta e Terça Livre então será que eu estou sem internet? caiu a internet aqui em casa gente? opa deu algum problema aqui eu tinha algum problema aqui tá o pessoal está dizendo que tem bastante gente fazendo assinatura lá então eles não vão conseguir colocar o vídeo mas eu tenho um vídeo aqui e eu quero mostrar para vocês o vídeo é o seguinte o vídeo é de um deputado da Bolívia agradecendo ao Terça Livre por uma matéria da qual eu não tenho mérito nenhum eu só era o diretor de jornalismo o grande jornalista foi Ricardo Roveran está aqui a matéria está aqui o vídeo deixa eu colocar o vídeo aqui no computador rapidinho em dois segundos ele está aqui ahá muito bem aí ó já até acharam a matéria avião de cocaína capturado no Paraguai pode ter ligações com o ministro de Evo Morales não precisa nem mostrar muito não deixa eu só lá em cima mesmo a matéria o que aconteceu nessa época o jornalista Ricardo Roveran grande jornalista investigativo ele recebeu então informações de fontes sigilosas onde jornalistas da Bolívia vê se isso soa familiar para vocês tá jornalistas da Bolívia estavam com medo de noticiar a presença do narcotráfico boliviano na Suprema Corte por quê? eu não sei por que que não estava dando certo aqui quando eu fiz a pesquisa mas se você colocar Pedro Montenegro deixa eu ver se eu consigo Pedro Montenegro agora sim muito bem quando você digita Pedro Montenegro no Google e bota terça livre aqui ó o que que aparece? sites em espanhol falando de um meio de comunicação que fez uma matéria sobre o narcotraficante Pedro Montenegro e aqui vocês vão entender por que que eu não posso voltar ao Brasil mesmo que o Brasil volte ao normal tá gente o que que acontece o Pedro Montenegro depois foi preso no governo Bolsonaro ele era um narcotraficante grandissíssimo um grande narcotraficante poderosíssimo narcotraficante na Bolívia e ele que tinha uma mansão tinha uma casa era amigo de uma das candidatas da Suprema Corte da Bolívia Alan como assim candidata da Suprema Corte da Bolívia na Bolívia pra você estar na Suprema Corte é por meio de voto uma das candidatas Rio casa do narcotraficante Pedro Montenegro o terça livre então teve acesso a todas as provas noticiou tudo isso a época tá e publicou nós publicamos em português mas o o efeito disso foi tão grande que o Evo Morales caiu começou como matéria do Roveran no terça livre mérito dele jornalista Roveran eu só era o diretor de jornalismo mas é o terça é isso quando o Twitter Files Brasil aconteceu isso na Bolívia e veja a resposta do líder da oposição da Bolívia a época o conhecimento de la publicação de la revista terça livre uma revista muito importante do Brasil onde faz uma cronologia muito detalhada de todos os antecedentes de antecedentes aponta nada menos que ao senhor Juan Ramón Quintana e creo que por suposto o governo nacional está na obrigação de poder salir a aclarar esta denuncia tão delicada creo que obviamente o governo está na obrigação de poder responderle a los medios internacionales sobre la información que ha sido publicada de bandas organizadas que están operando en el país y que bajo la vista gusta eu eu acho que muitos de vocês não tem nome do espanhol mas vocês estão entendendo a força do jornalismo independente isso aqui é o líder da oposição da Bolívia o Evo na época caiu depois ele voltou por uma outros motivos e uma orquestração horrorosa mas a matéria do Hooveran na revista Terça Livre foi quem fez com que os bolivianos conseguissem por um tempo respirar e desfazer-se de um comunista desgraçado é isso o que eu quero voltar a fazer com vocês ter essa força junto com os melhores jornalistas que eu já conheci na minha vida pegar esses jornalistas dar meios de ação para eles recuperar o bom e velho jornalismo que denuncia esses canalhas sem medo sem medo nós queremos ser a sua voz eu não quero que ninguém vire kamikaze faça loucura coisa do tipo não não deixa isso para a gente aqui nós jornalistas de verdade vamos ser a sua voz vamos juntos fazer o Terça Livre crescer novamente gente nós vamos crescer e nós vamos voltar a incomodar desde sábado até hoje todo dia todo dia tem matéria de jornal nessa imprensa vagabunda meretriz com medo do retorno do Terça Livre não perca tempo vamos nós juntos divulgue esse link entre seus amigos e seus colegas bota lá fala assim cara acessa aí faz o faz a sua conta e vamos fazer o Terça Livre crescer de novo 125 mil 200 300 agora bateu 300 ao vivo aqui no Twitter você imagina se 1% dessas pessoas assinarem se 10% assinar eu trago o Max depois da manhã imagina imagina ter a bancada toda completa aqui de novo e a gente trabalhando por você imagina academia conservadora ponto com vai lá faça a sua assinatura e vamos juntos mas Ala o que eu vou estar assinando você vai estar assinando a jornada que serão 3 meses de formação semanal comigo e você ganha de bônus a assinatura anual da academia conservadora com aulas com o professor Sidney Silveira Rafael Nogueira meu Deus a lista é tão grande tem até a Zoe Martins da aula de espanhol lá tem aula de inglês espanhol história do Brasil história geral filosofia língua portuguesa tem aula comigo tem um curso em andamento que é conhecendo o inimigo a assinatura anual dos cursos é um bônus que eu estou dando para vocês caso você vá lá e assine a jornada para o resgate da nossa nação repito 10% das pessoas que estão aqui nos assistindo a gente já começa a fazer mais barulho do que você imagina eu conto com você vai lá corre lá e acesse para quê? para fazer isso aqui já fizemos uma vez podemos fazer de novo a nossa denúncia que derrubou um tirano pode derrubar mais tiranos ela pode fazer isso porque os partidos comunistas estão doidos para poder ver quem é que vai ficar com a China o mundo precisa saber que o PDT o partido comunista chinês o PT e o partido comunista chinês são comunistas atrás outro dia ouviu o Willow Musk fazendo um meme dizendo que não eles não são comunistas são tiranos não são como é que ele colocou? não são progressistas são tiranos mas todo comunista é tirano o mundo precisa saber disso aqui gente não só o mundo as pessoas que estão na sua casa e aí é óbvio por que que o STF gente quer calar você por que que o STF quer calar o Terça Livre diz pra mim tá claro pra você isso eles entenderam que se nós crescermos se nós juntos tivermos a nossa voz o que será das eleições de 2024 mesmo com maquininha eletrônica eles sabem se censurar não fosse algo importante pra eles porque alguém que tá me assistindo agora poderia pensar o seguinte pô Alain não espera aí tem eleição fraudada isso aquela aquilo outro eles não estão nem aí pra isso aí então por que que eles estão querendo calar por que que eles estão querendo censurar e se a manifestação que o Bolsonaro tá convocando no próximo dia foi ininterrupta eu não tô dizendo que isso vai acontecer tá nem crio expectativa com relação a isso mas se ela fosse ininterrupta vamos dizer que chegamos a um ponto que o brasileiro entendeu que as manifestações precisariam ser diárias pacíficas ali até derrubar os tiranos até fazer com que o senado faça o processo de impeachment de Alexandre de Moraes até o Pacheco entender que se ele não fizer a vontade popular e reestabelecer a liberdade de expressão no Brasil ele nunca mais será eleito pra nada é por isso que eles querem censurar você tem ou não tem em casa uma pessoa que tá meio assim sem saber muito bem o que está acontecendo se ela estivesse nessa live aqui assistindo desde o início estamos aqui a uma hora quarenta e nove minutos cento e trinta e um mil e trezentos tá subindo visualizações e se ela acompanhasse todo o trajeto que eu fiz até agora pra entender de fato o que está acontecendo com o Brasil o que aconteceria com ela o partido comunista chinês está evidentemente por trás de tudo isso que está acontecendo voltamos ao que eu havia dito lá atrás nós voltamos graças ao Elon Musk nós estamos fazendo essa transmissão obrigado obrigado de coração o partido comunista chinês o modelo russo e chinês que eles queriam implementar no Brasil desde 2017 com apoio dos globalistas da agenda 2030 e essa união incestuosa entre PT e PSDB entenda PSDB aqui como establishment PSDB PMDB seria até mais PMDB PSDB PMDB PP e tantos outros partidos essa união incestuosa entre PT e o tal do Centrão isso aqui é a união entre os globalistas e o bloco sino-soviético para poder expulsar a direita e o Bolsonaro do Brasil Alan por que eles se uniriam para fazer isso bem simples não é uma direita que eles podem controlar ou não ainda todo mundo é ser humano mas o que eles não toleraram e que ocorreu em 2018 na verdade de janeiro de 2019 até o final do mandato de remeciar de Bolsonaro o que eles não conseguiam controlar era que o Bolsonaro não quer que a China compre o Brasil vou repetir o Bolsonaro não quer que a China compre o Brasil isso foi a gota d'água para eles do mesmo jeito que quando o Trump diz que o vírus veio de lá de um laboratório de Wuhan também foi a gota d'água e retiraram o Donald Trump eles não toleram isso não toleram quer entender por que o que eles A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alexandre de Moraes, tá vendo isso aqui? Não tem mistério. Se você botar no Google, você consegue encontrar. Você pode pedir pro Mickey, você pode pedir pra Minnie, você pode pedir pro Pateta, ou você pode pedir pro Pato Donald. É bem simples. Você vai lá, pede pra eles, vem me pegar. Beijo. É isso aí, galera. Faltou só a musiquinha que eu queria que tocasse mesmo. Alguém tirou. Bem, vocês viram ali, né? Algumas pessoas que estavam nesse vídeo do Tucker Carlson estão presas, como o Felipe Martins. O Felipe Martins foi alvo do Young Waming. Depois de tudo isso que eu tô aqui mostrando pra vocês, tá claro o que aconteceu nos últimos três anos e meio agora? Tá claro pra você que, de fato, nós podemos resgatar o nosso país com uma mídia forte. Nós podemos resgatar o nosso país com um jornalismo destemido. Tá claro pra vocês que nós podemos, sim, dar a volta por cima, ao menos esclarecendo as pessoas que estão ao nosso redor com formação no nosso município. Tá claro isso pra vocês? Nós podemos fazer isso, gente. É a nossa missão. É fundamental que a gente consiga recuperar, resgatar o nosso país em âmbito municipal. Não é federal, não é politicagem, não. Nós podemos recuperar o nosso país, nós podemos resgatar o nosso país se nós tivermos a plena consciência, a plena consciência de que juntos nós vamos fazer isso de baixo pra cima. Da mesma maneira que aconteceu o fenômeno que elegeu o presidente Bolsonaro em 2018. É óbvio que é que eu não estou falando que a gente vai fazer trabalho eleitoreiro. A jornada é muito mais profunda que isso. É uma formação bem aprofundada com vocês sobre como nós podemos resgatar o nosso país. tem um vídeo muito especial de alguém que eu quero homenagear hoje. Alguém que é difícil até falar, né, porque mexe, né. Eu passei alguns natais e festa de ano novo sozinho. Literalmente. Às vezes ia na casa de um amigo próximo que não queria me ver sozinho nesses três anos e meio. Mas teve um ano novo que foi muito especial onde o Zezé de Camargo me convidou pra ir no show de Miami. Eu estou em Orlando, né. São três horas de carro que eu fui lá. E nesse show o Zezé falou pra mim assim esquece um pouco os problemas isso tudo vai passar e você vai recuperar tudo. O Zezé falou isso já fez um ano. E olha o que já está acontecendo. Ele disse isso aqui. o Zezé é importante. O Zezé é o caráter na cara e o sorriso porque o sorriso é o símbolo da alegria da vida importante. O Zezé é o que eu vou passar na vida e o gelo. Aula para o nosso Zezé o Zezé o Zezé o Zezé o Zezé representa milhões de prazeres principalmente a vida. o Haze é o Zezé o Zezé é é o Zezé é o Zezé é o Zezé é o Zezé é o Z Did deserve Pessoal, vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal Se inscrevam e ativam o sininho Para receber mais conteúdo da gente, tá bom? O áudio do vídeo está de celular, né? Espero que vocês tenham conseguido ler a legenda, né? Mas foi aquela injeção que o Zezé deu E é essa injeção que eu quero dar a você essa noite Se você estava cabisbaixo, escateado Tomando porrada o tempo todo, só notícia ruim Agora, com essa do Elon Musk Trazendo liberdade de expressão Peitando esse tirano Esse tirano que está acabando com o país Saiba de uma coisa Você não está sozinho Eu sei bem o que é ficar três anos e meio segurando a corda Na hora que ela sangra os dedos Para poder manter O trabalho De denúncia E é com você Que eu vou bem mais longe Na verdade, eu não vou Nós vamos bem mais longe É com você que nós vamos reestruturar E reconstruir tudo No Terça Livre Não é sem você E isso É algo que me emociona É difícil falar Porque o Terça Livre Que nasceu ali em Morra Agudo, Nova Iguaçu Com O fundo Era o armário da minha Da minha mãe Que era um armáriozinha da Casa de Bahia Hoje é Hoje é livro Livros maravilhosos Inclusive é uma coleção que eu ganhei do próprio professor Olavo Mas o que antes Era um fundinho de Armário de Casa de Bahia Virou uma empresa de jornalismo Que foi divulgada por Donald Trump E que fez denúncia Na Comissão de Direitos Humanos Derrubou Evo Morales Que sim Durante um bom tempo Foi o terror dos políticos E dos jornalistas brasileiros O medo deles É a verdade sendo dita O medo deles É a nossa organização O medo deles É que nós Fiquemos Juntos O medo deles É que o Terça Livre Seja financiado O medo deles É que a gente cresça O medo deles Vocês viram né O desespero Ah você agora O Alan Santos agora Tem um selo amarelo Vocês viram Esse desespero deles Vou pedir para a equipe pegar E pedir a matéria 140 145 No mínimo 100 mil De tweets Nós precisamos Colocando AcademiaConservadora.com Pessoal A equipe está falando aqui Pessoal 145 mil Bota aí uns 100 mil tweets Digitando AcademiaConservadora.com Eu queria o link Aqui se a equipe Puder pegar para mim rapidinho O link da matéria Do Lauro Jardim Desesperado Enfurecido Ensandecido Porque alguém doou Para o Terça Livre O selo de empresa Que custa 2 mil dólares Aqui ó No mesmo dia Que a gente pediu Foi doado Acho que vai vir aqui Negócio de publicidade né Então eu serei rápido aqui Para mostrar para vocês Mas está aqui a matéria É Vem aqui negócio de publicidade Não Vocês eu não assino não O pessoal assina O Terça Livre Não a Globo Mas está aqui a matéria Ó Está vendo aí Ó Selozinho amarelo Estão reclamando Desse selo ali Que foi doado Por vocês Vocês imaginem Quando eles tiverem que reclamar Do estúdio novo Dos jornalistas Que estarão aqui É Do centro de formação Que a gente quer criar em Orlando Enfim O céu é o limite Nós não vamos parar Muitos brasileiros Serão afetados Pelo nosso trabalho Serão tocados Pelo nosso trabalho Por causa da nossa persistência E eu insisto Usar isso no plural Porque não é a minha persistência A minha persistência Não pode fazer nada Eu sem você Não vou conseguir fazer Absolutamente nada Ou quase nada Com seu apoio Eu consigo Com seu apoio A gente consegue ir muito longe Não perca essa oportunidade E não é só A reconstrução Do Terça Livre Eu quero encontrar Duas mil pessoas Nos cinco mil municípios Do Brasil Onde eu consiga Dar formação Eu e essas pessoas Exclusivamente Sobre como nós vamos fazer Esse trabalho De resgate Do Brasil E com isso Nós já conseguimos Trazer bons frutos Inclusive Para as eleições Desse ano Volta e meia O pessoal me pergunta Alan Quero fazer um trabalho Nas eleições desse ano Pelo amor de Deus Me ajuda A hora É agora Faltava organização Tá aí a organização Faltava estrutura Tá aí a estrutura Faltava conhecimento Se eu não for o suficiente Tem mais gente Que eu conheço Que é inteligente também Não vai faltar nada Só vai faltar você Escreve aí Academia Conservadora Ponto Com Quem tiver dificuldade Conseguiram colocar ali Foragido Alan Santos É promovido Pelo ex De Musk Com selo dourado De verificação Vocês Vocês é que fazem isso aí Isso é o Globo São vocês que fazem isso Deixa eu agradecer A vocês aqui Nos comentários Coloquem aí O estado De onde vocês estão Aqui ó Já me inscrevi Eu quero fazer parte Desse projeto Que maravilha Ó Eu quero já mandar Um abração Lá pra Enilde A Enilde Tá Víde pra equipe Quero mandar um beijão Pra ela lá no chat Danilo Rossi Vamos mudar Estamos juntos Aqui ó O pessoal já tá Divulgando aqui ó Academia Conservadora Ponto com Já somos 150 mil Aqui Na live Fechado Com 150 mil Você é uma inspiração Vocês é que são Gente Vocês Vocês é que são Uma inspiração Eu Toda vez que alguém Me pergunta né De onde você tira Força e tal É óbvio que é de Deus né Mas Aí ó Conte comigo Maravilha Coloquem aí gente Ó o pessoal falando do Zezé Zezé demais Adorei saber Eu me comprometo novamente A fazer outra homenagem à esquerda Top demais Enfim O comentário de vocês aqui É emocionante São vocês que E alguém colocou ali Que eu faço questão De botar aqui na tela Deus Cadê Isso aqui É a força do Terça Deus Não abandona Seus filhos É exatamente isso Deus Não abandona Seus filhos Então vamos lá Márcio de Cabo Frio Carlos De São Paulo Ali Sela Do Rio de Janeiro Cuiabá André Caramori Carla Peixoto De Petrópolis É disso que eu tô falando Daniel Barreto Lá da Paraíba Galera do Nordeste Agora sim Minas Gerais Elisete Eu quero todos vocês Lá Na Na jornada De resgate pelo Brasil Só Duas mil pessoas Duas mil pessoas Já vamos dar um start Já vamos dar um passo inicial Porque vai ser importante Esse ano Esse ano já Começou De um modo Peculiar Deus abençoando O Elon Musk É Ajudando O nosso país A ter liberdade de expressão Então assim Tem muita coisa acontecendo E Já deu a hora São Dez horas E nove minutos Olho ardendo Cansado Amanhã tem mais Amanhã eu tô de volta Tá Oito horas aqui Mas aí já vai ser Com a bancada Falando de notícias Essa de hoje Eu queria Mostrar pra vocês Como que o partido Comunista chinês Queria retirar O presidente Bolsonaro E a direita brasileira E como que nós vamos Solucionar isso É óbvio que Alguns detalhes Eu não posso dizer Abertamente aqui Porque eu não tô afim De ficar Avisando o inimigo Os esquerdistas Como eles podem Nos evitar Não vou dar Esse mole aqui Mas se você Estava com saudade Oh Perdão Não é saudade Se você estava querendo Um lugar Pra ter Formação Um lugar Pra você poder É É Ter estrutura É Gente unida Com você É E você conseguir Fazer isso De um modo Estruturado Organizado Sem ser bagunçado A hora é agora A hora é agora Faz o Elon Faz o Elon E o Alan Obrigado gente Deus abençoe vocês Não, não, não Vamos chegar a 200 Caraca gente É que são 157 mil Visualizações 156 Não 156 já passou Roberto Aqui tá mostrando 157 800 157 900 Bateu 158 Terça livre É Embrochável É isso aí Não é Dona Denise É isso aí Dona Denise Ih Muito bem Gente Vocês são demais Vocês querem Que eu fique aqui Até 200 mil Visualizações Vocês querem Meu Deus Se vocês subirem Isso aí rápido 158 Agora deu um Diminuído O ritmo Não gente Vamos Vamos ao 160 Beleza 160 já chegou 159 Não Faltam 800 Pessoas Já tá batendo 300 Deus nos abençoe Amém Paz o Alan Chegaremos a 200k Amanhã Daqui a pouco Algumas horas Já vai ter mais 200 mil Visualizações 160 Aqui ó Pronto Chegamos a 160 Gente Corre lá Academiaconservadora.com Só um detalhe Rápido aqui Pra vocês Prestem muita atenção Por favorzinho Por favorzinho Para tudo Para tudo Para tudo Se você já assinou E deseja doar Avisa no chat Do site Academiaconservadora.com Você quer fazer doação Anônima Ninguém quer saber Quem é você Você digita ali E faz a sua doação Inclusive tem gente Doando bitcoin Tá Obrigado de coração Vai ali no chat E escreve Teve algum probleminha Com o cartão Porque isso é compra internacional Você precisa avisar O seu banco Não se preocupe Calma Calma Manda mensagem ali no chat E a gente vai estar Deus cuida de seus filhos Obrigado Posso falar teu nome Ao vivo Quem mandou mensagem aqui Dizendo Deus cuida de seus filhos Se eu puder Eu falo aqui Vou mandar um beijão Pra essa pessoa especial Aqui Mandar mensagem Se você está precisando De tirar alguma dúvida Por causa da questão Do pagamento Não esquece Digita ali no chat No canto inferior direito E lá vamos nós 163 mil Bem A pessoa que mandou aqui Deus cuida de seus filhos É uma É a nossa Eterna Campeã Olímpica Aí vocês já sabem Quem é né Ela mandou um abraço Está aqui nos assistindo Claro que pode Ela falou aqui É a Ana Ana A gente chama Quero você sentado aqui Na bancada do texto Em breve Gente a gente vai ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês Deus abençoe Não esqueça Vai lá E acessa Academia Conservadora E colocar lá no chat dele Para você Vamos completar 10 anos 10 anos Em novembro E até lá A gente vai estar ainda bem maior Isso aí Isso aí Isso aí Cristão Azevedo SecRMBH Muito obrigado pelo seu super chat Que o Senhor Jesus abençoe A você e a todos os seus familiares Em nome do Senhor Jesus Amém querido Vou passar essa mensagem aqui No chat aqui da página do Alan É bem possível que ele não esteja mais online Então pessoal Aqui é De Anonato Eu sou do canal SM Notícias Para quem não me conhece Jornalista Com 26 anos de experiência Aqui na região do Estado do Espírito Santo Eu achei por bem De trazer para vocês Aqui hoje A transmissão ao vivo Do nosso amigo Do Alan dos Santos Quero ressaltar aqui Eu não tenho nenhum tipo de amizade com o Alan Eu não conheço pessoalmente Conheço da mídia Então eu achei por bem De trazer isso aqui para vocês Porque eu tenho certeza Que vale muito a pena O Alan dos Santos O Terça Livre Muita gente Eu não sabia que Muita gente gostava do Terça Livre E eu glorifico a Deus Pela vida de vocês Glorifico a Deus Pela vida de vocês Terem me abençoado aqui Com o nosso canal No Super Chat E muito obrigado a vocês Que também ajudaram a gente Com as nossas rifas Que está aqui aparecendo Aqui do lado As nossas rifas Se você quiser então Ganhar aí 10 mil reais 10 mil reais Participa da rifa Que está aí Se você também quiser participar Da rifa de um iPhone 15 Pro Max Está aqui embaixo 27 centavos e um real Tá bom? Muito obrigado Está aqui Um real 27 centavos Muito obrigado pela presença de vocês aqui Tá bom? Eu já quero terminar aqui A minha galera já está me chamando aqui Ai papai Galera Tem vídeo novo no canal Que eu postei hoje Tá bom? Vídeo Deus abençoe Você não tem noção Da quanta gratidão Eu tenho de vocês aqui Tá? Tá bom? Deus abençoe vocês Vamos parando por aqui São 10 horas e 16 minutos Dei ano nato aqui do canal SM Notícias Salve galera Muito obrigado Gratidão a vocês todos aí Tamo junto sempre E amanhã Tem mais vídeo No nosso canal aqui Tá bom? Gratidão galera Obrigado pelo super chat aí Beijo Galera de todo o Brasil aí participando Eita glória Louvado seja o nome do Senhor Jesus Por tudo